E vamos fazer aqui o primeiro sorteio de 50 dólar no CSGonete pra gente fazer o papapuntei, velho. Trivela da maldosa? Trivelada maldosa? Trivela da maldosa. Mano, pediram pra eu dar uma olhada no Discord. Eu vou olhar o Discord aqui então. Vamos só dar uma passadinha aqui no Discord. Que isso, velho. 15 de maio, ontem. Vamos ver os profites que aconteceu ontem, então. Teve mais alguma coisa que pra cima teve? 1 e 34 virou 100 dólar. 14. É, foi isso aqui. 1 e 34 virou 100 dólar. Já tava xingando o gringo ontem à meia-noite e meia. Nossa, caralho. Ah, ele deve ter aberto essa daqui, ó. A do palhaço. A do palhaço, mano. 10 dólar. Foi. 10 dólar virou uma baioneta Doppler de 900 dólares. Na caixa do palhaço, ripei 150 dólar mais cedo. Coloquei para abrir mais uma caixa. Saulo veio o MAC 10. Vendi, abri 10 caixas do palhaço e tá lá. Então, ele depositou 150, ripou. Depositou mais 50, creio eu. Ganhou a MAC 10, vendeu, abriu 10 e saiu com uma faca de 900 dólar. Parabéns aí, Vitor. Code demais, irmão. Caralho. 3 dólar virou 400, 1 dólar virou 200. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps fade, mais 5 facas fade para 7 vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link tá aí na descrição. Ó, Cláudio, eu tô aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui pra ele. Já vou depositar com o chorinho invertido de uma vez, Cláudio. 90 dólares. 90 dólares. Eu coloquei 40 dólar de choro invertido aqui, à toa. Recarregar o saldo. Usando o cupom SORTE, 90 vira 100 e lá vai pedrada, né? Porque o cupom SORTE dá 40% de bônus no teu depósito. Tá lá. 90 dólares virou 126. Porque usamos, é claro, o cupom SORTE que dá 40% de bônus no depósito. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero uma faca de pelo menos 140 dólar pro inscrito, velho. Ah, hoje eu tô maluco, mano. Shadow Daggers Brightwater. A gente vem aqui, ó. Pá. Nossa. Pá. Um. Aí a gente vai lá no perfil e vê se já dá pra dar o pay. 28, 76, 94. Pá. Um. Pá. Um. Vamos ver aqui. Pá. Pá. Pum. 19, 92. Pá. Pum. Pá. Pá. Pum. 94. Mano, só pro Vébile Fair bom, né, mano? Pá. A gente precisa de três Red, clã. A gente precisa de três Red. Pá. Pá. Dá o tiro logo. Não, clã. Vamos na calma. Vamos manter a estratégia. Vamos manter a estratégia. Pá. Pá. Um. 15, 62, 52. Agora a gente vem aqui. Coloca 33% e reza. Just keep calm. Keep calm, irmão. Não vou nem comemorar porque eu já sabia que ia dar bom. Nem comemorar porque eu já sabia que ia dar bom, irmão. Depositamos 90 dólares pro inscrito. Estamos saindo com a faca de 135. CSGO.net, cupom, sorte, 40% de bônus. Agora eu vou em busca de uma luva. O inscrito já tá saindo com faca. O que é jeito é o inscrito já tá saindo com faca. Vamos na luva mais barata que tiver aqui mesmo. A gente vai colocar aqui um DOL. 10, 72 e 38. Não, 72 foi forte. Pá. Um. Pô, a gente precisa de três seguido que tipo não viria com 33%, mano. 62, 59, 15. É agora, velho. Ah, podia vir também, né? Mesmo a gente já tá no Luluque, podia vir também, né? Ah, não veio. Deu errado, deu errado, deu errado. Mas não tem importância. Foi um pouquinho longe, talvez na próxima viria. Ah, tem as caixas grátis dele aqui, né, mano? Um. Dois. A última aqui. Ó. A gente vai jogar pra luva, mano. Nunca que vem, mas tá bom. Um tiro de três DOL pra uma luva chega a ser doideira, mas... Tá lá. Teste gol, ponto net, cupom sorte. A lua veio de graça, né? Nas caixas grátis. O saldo da caixa grátis, a gente jogou pra luva. Ganhou uma faca. 135 com mais 65, 200 dólares. 90 virou 200. Mano, que doido. Era na bita da bita, velho. Olha lá, Cláudio. CS Gonético, com sorte, 40% de bônus no seu depósito. Ainda participa dos sorteios que rolam aí na live constantemente. Que coisa linda. Já chegou a luvinha aqui. Essa proposta já não é mais válida. Eu acho que ele já aceitou lá, né? Acho que chegou a notificação lá pra ele e ele já deve ter aceitado. É, aqui a luvinha. Ó, na hora que chegar a faca, tu aceita aí, tá? Na hora que chegar na Shadow Brightwater. E, mano, levando aí em consideração... Levando novamente em consideração o Profit do dia. Com certeza, o Profit do dia é do Vitor Campos, que abriu a caixa de 9 dólares do palhacinho, que eu já mostrei pra vocês no começo, quando a gente veio pela primeira vez aqui. Ele gastou... Pelo que ele falou, ele depositou 150, acabou não ganhando. Ele depositou mais 50, abriu uma caixa Saulo, fez virar 100, 100 e pouco. Abriu 10 caixas do palhaço. Ou seja, 200 dólares, mais ou menos, virou 900. Uma baioneta Doppler. Na caixa de 9 dólares, a do palhaço, ele ganhou uma faca de 900. Ou seja, 100 vezes o valor da caixa. Ele tá aí no chat, eu tô aqui, Saulão. Já tirou a faquinha, né? Bolso, Profit é bolso. Já retira pra você essa baioneta, irmão. Parabéns novamente aí pra tu. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. E todo mundo que manda aqui os Profit no Discord também, parabéns. Aí na hora que chegar a faquinha aí, tu aceita, tá, irmão? E, guys, novamente, quem quiser depositar no CSGONET, utilize o cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, hein? Guys, só explicando por que eu tô cansado, eu falei na live, eu tô há dois dias sem dormir, mas vamos que vamos agora, na hora que eu fechar a live, eu vou dar uma dormida legal. É isso, deixa o like no vídeo, comenta, é nóis. Tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.